Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aker e essa série Victória 2 Avante Brasil Vamos conquistar você, eu acho que não está na minha esfera mais Eu posso declarar guerra em você? Não posso, maldito O que eu posso fazer então é começar a trabalhar em você Vamos dar uma olhada aqui na nossa diplomacia Eu já nem me lembro mais o que estávamos fazendo aqui Eu lembro que fomos descreditados pelos Estados Unidos Por algum motivo ele desceu, nós adicionamos esse cara na nossa esfera E ele tirou, mas o que está ok Aqui fomos banidos por alguém, whatever Não me interessa quem foi Na Venezuela ainda estamos trabalhando, mas alguém lá não está deixando a gente adicionar ele nunca Aqui estamos cordiais apenas, o que vai demorar um monte Aqui a Espanha já está na nossa esfera, não precisamos tirar ninguém, eu acho por enquanto Estados Unidos e a França estão com problemas aqui Mas talvez eu devesse... Estados Unidos não, perdoe-me A Inglaterra Talvez eu devesse tirar a Inglaterra Aqui o Paraguai ainda está longe, somos neutros ainda Ok, whatever Itália começamos a trabalhar nela também, mas estamos longe de colocados na nossa esfera também Aqui está ok Nossa opinião com você é muito ruim A gente deveria aumentar a nossa opinião Depois faremos isso O Haiti também estamos trabalhando, somos neutros ainda, todo mundo é neutro Estados Unidos é friendly, malditos Estados Unidos Aqui somos cordiais ainda com o Egito Isso aqui vai demorar um pouco Os franceses, malditos, colocaram eles na esfera deles A Bolívia também é um problema, por enquanto Porque os Estados Unidos também estão investindo E a Bélgica, estamos muito bem na Bélgica Talvez devêssemos banir Se foi um descrédito aqui Eu não quero descrédito, talvez depois expelir os adviosos ou alguma coisa desse tipo Ok, protegendo contra a França Ok Eu só quero me lembrar de uma coisa Eu acho que eu fiz vários investimentos na Bélgica Se não me engano a gente fez vários investimentos na Bélgica Eu só quero me lembrar quais investimentos foram Eu acho que todas essas fábricas foram nós que abrimos Que abrimos O que está ok Small arms, artilharia, licor Aqui temos ammunition Poderíamos fazer outras fábricas aqui Tipo de... Explosivos Fábricas de explosivos, sempre dá bastante dinheiro Small arms, já temos uma sendo aberta Que está ok Artilharia, com certeza Mais uma de artilharia Small arms, ammunition Ok, ok, ok Talvez... Papel não Papel não faz muito sentido Licor aqui Licor sempre dá dinheiro Temos uma fábrica de Stel Que me agrada Talvez além de Stel Poderíamos abrir aqui também Uma fábrica de Luxury Clothes Aqui Eu deveria estar investindo em Clothes e Luxury Clothes Aqui, eu acho que eu vou fazer isso Clothes Luxury Clothes Perfeito Perfeito Essa fábrica aqui está perfeita E aqui eu vou abrir uma fábrica de... De... Onde está você? Dye Factory talvez Dye Factory, por que não? Dye Factory Perfeito Mas você usa carvão E eu tenho quase certeza Que o RGO de carvão aqui é bem alto É um bom RGO E eu vendo carvão de sobra também Eles podem comprar comigo Ok Let's go Let's go Let's go Estamos perdendo dinheiro Por algum motivo Acesso militar da França Pode passar Não me interessa Whatever Diplomacia Não, não temos pontos de diplomacia Não vamos trabalhar nisso Meu computador está um pouquinho lento Isso está me incomodando um pouquinho Depois teremos que dar uma olhada nisso Venezuela Eu posso aumentar a minha opinião com você? Friendly? Finalmente? Finalmente o... UK A Inglaterra desistiu de... De me esculhambar? Esses malditos Passamos bastante dinheiro aqui Investimos bastante dinheiro nas nossas fábricas O que está ok Hum... Talvez eu já Deva abrir uma fábrica de automóveis aqui E no Paraná Também seria uma boa Ter uma fábrica de automóveis aqui Vamos abrir também Em Pernambuco As coisas estão indo bem Eu acho que... Steemership Yard Seria bem interessante Em algum momento eu vou começar a produzir steamers E... Steemership Yard Seria bem legal pra gente Ok Ah... Eu quero dar uma olhada aqui Na China Meus exércitos estão bem Agora qual o supply limit aqui? Supply limit aqui É de... Eu sempre me perco na hora de olhar 90 regimentos Então vocês ainda podem se juntarem Um... Eu tenho dois russars Um aqui e uma infantaria 14, 3, 7 Aqui falta 4 Hum... 1, 2, 3 Ok Vocês podem se unir na verdade Ok Venha pra cá 90 aqui né O supply limit Ok Ah... Acesso militar da China Ah... Não Não chineses Eu vou te atacar Não quero dar acesso militar Pra vocês Perfeito Ah... Temos um comandante interessante aqui Na verdade Temos Que me dá mu... Ah... Eu já vou fazer isso Eu não me aguento Vamos lá Diplomacia Hum... Primeiro Eu acho que eu vou pegar aqueles exércitos Dali Debaixo Onde está meus... Meus barcos Arm construction Não Onde são meus barcos? Aqui Ok Primeiro Ah... Você está muito longe Holy crap Mas vamos lá Venha pra cá Depois pra cá Depois pra cá Depois pra cá Ah... Então Pra cá Então Não tem um porto aqui Ah, whatever Depois venha pra cá Acho que não tem problema Vai dar de pra cá Ok Isso aí que eu quero que vocês façam E... Talvez já seja o tempo De eu fabricar claim Aqui Na China Ah... Os liberais estão perdendo Parte da upper house Me incomoda Eu vou Com certeza Começar a fabricar claim Aqui na China Antes que eles possuam Regimentos maiores ainda E Mais poderosos Ah... Justify War Eu quero adquirir um estado 11 pontos de fama Isso me incomoda Bastante Mas vamos Vamos tentar Seria Extraordinário Se Não fôssemos Pegos Fabricando esse claim E A gente conseguisse Adquirir Dois estados Se a gente Conseguir Adquirir Esse estado aqui E esse estado aqui Holy crap Seria Muitos 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 Exércitos Seriam muitos Exércitos Seria Extraordinário Fantástico Vamos lá Não Vale a pena Torcer 1138 Aqui está balanceado Aqui longe Está balanceado 936 Aqui está balanceado Ah... Eu preciso de cavalaria Eu preciso de Redimentos aqui Ah... Eu quero ser intervencionista Com certeza Estou produzindo coisas aqui Eu não sei aonde Então... Eu acho que não é na África Vou falar a verdade Guangxinjiang Com certeza não é na África Então vamos pensar Nesses regimentos aqui Tenho duas infantarias De martilharia Ah... Build arm Eu quero Dois russars Lá na África Ok Dois russars Na África Além de dois russars Eu quero Um engenheiro Ah... Dois russars Um engenheiro Tenho dois Um aqui Dois um Eu preciso de Cinco Infantarias Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Infantarias Dois russars Um engenheiro Eu preciso de Artilharias Agora Dois russars Um engenheiro Tenho um lá Preciso de Mais três Infantarias Acho que isso é o suficiente Para que Esse regimento aqui Fique completo Ok Acho que é Eu adoraria A França me tirando Do Egito novamente Era esperado Por falar nisso Ah... Aqui Eu tenho que Vir aqui na Quart Potências Eu ainda não tenho Ponto suficiente É isso? É... Não tem Eu tenho que tirar A influência Da Inglaterra Aqui O mais rápido possível Ah... Fomos pegos? Não Na verdade Inventamos coisas Extraordinárias Para o nosso exército Spell Advisor 50 pontos Eu vou esperar A Inglaterra Ter um pouquinho Mais de pontos E aí Ah... A gente vai Expeller os Adivisos ali Ok... Eu acho que eu quero Ser residencialista Porque eu acho Que é isso Que o Partido Liberal É Não paulista Eu quero ver O Partido Liberal Ele é residencialista Ok... Vamos nos tornar Residencialista Perfeito E enquanto isso Vamos ficar de olho Aqui Quero que eles tenham Mais ou menos 40 pontos Mais Até mais 9 pontos de infama Isso... Ah... Poderia ser melhor Poderia ter sido melhor Poderia ter sido Muito melhor Ah... Além dos 9 pontos de infama Aqui... Não... Além... Eu quero ver Aqui também Não... Aqui estamos bem ainda Vamos ficar de olho Na Espanha mesmo A Espanha É a nossa A nossa maior preocupação Aqui devido Ao UK Está investindo pesado Nos espanhóis Tudo bem Eu investi 223 mil neles Ah... Eu quero ser Intervencionista Intervencionista Ah... Menos o Les Frey Ok 43... 44... 45... 46... What? Ah... Isso é bom Deveria ter sido antes, né? Para ganhar menos infama Mas tudo bem Ah... Ganhar prestígio Ou perder prestígio? Não ganhar prestígio Com certeza Ah... Adoraria ser mais de egoísta Mas eu tenho quase certeza que Os malditos do Partido Liberal São pro-military Ah... Adoraria ser mais de egoísta Mas vamos para pro-military Ok Ah... E vamos Expelir os Os caras da United Kingdom Aqui De uma vez por todas Perfeito Zerou ele Eu tenho 2.6 Se me preocupa Talvez eu deva Priorizar um pouquinho Mais a Espanha Aqui Vou fazer isso A Bélgica 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 Como vai? Você Bélgica Hum... A França É decordial Whatever Não me interessa Alguma... Alguma fábrica Acabou de abrir Eu acho Mas acabou de ser expandida Sempre bom Ficar de olho Não Depois eu vou passar o olho Aqui Mais fácil Hum... Ganhar prestígio Ou perder prestígio Vamos... Ganhar prestígio Os conservadores Ganhar mil... Ah... Whatever Vocês Meus amigos Fiquem caçando Ok E eu vou ativar Em vocês Também Você Caçar Você Caçar Ok Deveria ter mais Exércitos Por aqui Não tem Só vocês Hum... Me preocupa Ok Ah... Fomos passados No... No poder industrial Por alguém Temos Duas infantarias Aqui Mais três Aqui Nossos barcos Estão aqui Há muito tempo E eu não tinha visto Vou pegar esses caras Trazer pra cá Ah... Ah... Odeio Quando isso acontece Quero pegar os barcos Lógico Que eu quero pegar os barcos Vem pra cá Vem Ah... Residencialista Ah... Residencialista Com certeza Vem Ok Vocês Nos barcos Novamente Venha pra cá Vocês Sete Um Um Eu preciso de mais um russário E várias infantarias Aqui E... Você é bom de defesa? Um de defesa Apenas Eu adoraria Ter um cara Muito bom De defesa Aqui Dois Dois Um cara Extraordinário Em defesa Defesa Quatro Ou mais Vamos lá Defesa Preciso de defesa Alta Ataque Defense Menos três Holy crap Defense Mais dois Isso Me agrada Por enquanto Ah... Defesa Mais três Ok Henrique Braz Por enquanto É você É o cara Ataque Ataque Moral Speed Ok Defense Três Com alguns Bônus negativos Incomoda Hum... Ok 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 Defesa Um É Acho que vai ter que ser Um Henrique Braz Mesmo Ataque O cara Muito bom De ataque Inclusive Ataque 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 Defesa Ataque Moral Ataque Ok É o Henrique Braz Com certeza Assim que eu achar ele Henrique Braz Cadê você? Henrique Braz Mais três defesa Mais moral Mais organização Ok Com certeza é você Aqui são planícies Aparentemente Todas planícies Que não me ajuda Muito Então eu acho Que eu vou Defender Nessa região Aqui mesmo Que tem 67 supply limit I like Vou ficar defendendo Aqui Enquanto isso Eu vou Usaria de criar Alguns Alguns caras Aqui Isso aqui É Guangdong Militar Build Army Eu posso Construir exército Em Guangdong Não sei se eu posso Mas de qualquer forma Eu posso construir Em algum lugar E esse algum lugar Eu vou fazer Duas artilharias Por que não E Mais um Russar Ok Vocês Que estão Completos Eu vou trazer Pra cá Eu acho Que aqui É um Haley Point Que eu marquei Eu vou Deixar Esse Haley Point Ok Let's go Let's go Nomads Ops Não é Gnomora Não é Gnomora Mas falar Let's go Nomads É legal Diplomacia Eu estou Como que está A minha relação Com as Great Powers França não está Tão bem Não me interessa Também Francesa Se você quiser Queirar comigo Não me interessa Whatever Nicaragua Estamos indo bem Com a Coreia Eu Não deveria Estar fazendo isso aqui Eu vou continuar Nós somos Friendly Com a Coreia Qualquer coisa A gente consegue Talvez Consiga tirar O Japão Da esfera Seria extraordinário Espanha Estamos bem Os Estados Unidos Estão fazendo Mais pontos Do que a gente Na Espanha Isso me preocupa Então vamos Investir um pouco Mais na Espanha Estados Unidos Não UK Vamos investir Um pouco mais Na Espanha Vamos começar A fazer 0.165 Pontos Com eles Venezuela Como você está Ok Império Otomano No máximo Paraguai Não estamos tão bem Assim Eu não estou trabalhando Nisso Mas eu não vou perder Meu tempo Por enquanto Itália É Itália Com certeza Eu preciso aumentar Minha relação Com ela Haiti São os Mediões Bolívia Ok Ok É isso aí Let's go Let's go Nomads Quero ser Intervencionista Perfeito Eu adoraria Que essa Maldita tecnologia Terminasse Ser pesquisada Mais uma fábrica Temos mais Várias fábricas Aqui em Pernambuco Mais um De nível De railroad Finalmente Pernambuco Fábricas Sendo aumentadas Legal Legal Vamos Urgentemente Pesquisar Por Naval Base Max Urgentemente Tipo Muito urgente Tenho 4 pontos Aqui ainda Eu vou gastar Esses pontos Na própria Itália Chris Relations Ok Quem sabe assim A gente tem alguma chance De influenciar A Itália Eu quero ser Intervencionista Não, não quero ser Lazy Flare Chris Relations No dia 7 de junho De 1903 Fantástico Oh I like it Nicaragua Eu posso adicionar Você A minha esfera Direito Esfera Ok Ahn Pare de me encher Agora Maldito Estados Unidos Itália Itália Tá Relação com vocês Alienos Itália Itália Minha querida amiga Somos amigos Lembra Deixa eu investir dinheiro Em você Por exemplo Seria sensacional Você não acha Ok Eu Tenho dois Ready Points Aqui Não Na verdade Esses aqui São os meus Ok Whatever Whatever Também Vários Estão sendo construídos Aqui Eu I approve Ok Vocês estão indo Lá pra cima Eu gosto disso Influência com a Venezuela Mais 5 Mas eu vou ganhar em fama Ou eu vou perder Influência com a Venezuela E perder prestígio Não Prestígio De jeito nenhum Eu prefiro o ponto de fama Apesar de ponto de fama Ser horrível Porque demora muito A ser queimado E agora Mais do que nunca Eu precisaria Dos meus pontos de fama Mas é isso Eu quero ser Eu quero ser Residencialista Residence Ok Ok Onde será Que estão os barcos Da Meu Deus A China Tomou grande parte Aqui da Na verdade Dominou tudo Holy crap Malditos chineses Agora tem Essa região aqui Bem populosa também Essa Obrigado Isso aqui Que eu queria ver Qual partido Conservador Rationary 37% dos votos O que quer dizer Que quem está no comando Tem que ficar de olho nisso Política Partido Paulista Que é conservador E eu não posso abrir fábricas Na verdade posso Ok 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 Electric Gear No Rio de Janeiro Vamos dar uma olhada nisso Rio de Janeiro Electric Gear Aqui também São Paulo Ok 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 Temos muitos clerks Aqui 3.500 Aqui 2.000 Para 8.000 2.000 Para Hum Acho que agora Eu vou parar de encorajar Alguma coisa aqui No Rio de Janeiro Seria interessante Eu começar a encorajar Soldados aqui Com certeza Na verdade agora Eu vou fazer uma pequena pausa E voltarei no próximo episódio Com Avante Brasil Muito obrigado por me assistir Espero vê-los em breve Tchau, tchau